Agora Só queria um minuto Só penso em ti Mas de manhã minha cara me folha chorando Ei que tristeza tenho estar longe de ti Ei que tristeza tenho estar longe de ti Ei que tristeza eu tenho Aos dias que eu não te vejo Os dias que eu não te vejo Os dias que eu não te vejo Que vai ser de mim Ei quando eu acordar naquela madrugada Que vai ser de mim Ei procurar-te amor e não encontrar nada Que vai ser de mim Ei quando eu acordar naquela madrugada